Desde o princípio Levantei desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Soube Recebe novamente esta aliança O sinal do meu amor E de minha eternidade Em nome do Pai E do Espírito Santo Me chamando cada dia mais gratis Soube que me amava Eu sinal do meu amante Da silêncio Um sinal do meu amor E da santa e delidade Em nome do Pai Eu sinal do meu filho Que eu sinto em que sozinha Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Me apaixonei E com um beijo e com um amor É e com um amor E com um amor Soube que me amava E com um amor Entendi Soube que buscava Muito mais, muito mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendei Eu já não podia Resistir Eu gostei Eu gostei Eu gostei Tchau, tchau